Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é Essa pessoa está pensando em mim agora É, gente? Está pensando em mim agora, não é hoje, não é pensou, não É se ela está pensando em mim agora Bom, compartilha esse vídeo, marca os seus amigos e venha fazer parte do canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce, pessoal O pessoal está gostando bastante do nosso canal Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marca os seus amigos Quando você compartilha o vídeo, quando você dá o like, você ativa o sino, você está ajudando o canal, gente E com isso, o universo também traz as coisas boas para você Porque um ajuda o outro sempre, entendeu? Quando uma pessoa ajuda o outro, tudo flui, entendeu, pessoal? Automaticamente Quando você ajuda o próximo, a gente consegue, entendeu? Por isso que eu venho gravar vídeo todos os dias aqui Quero mandar um alô para minha amiga Edila, que está me ligando na hora do vídeo Logo, logo eu te mando um alô, tá, Edila? Então, esse é o canal Enigma do Oriente, gente A ideia do canal é sempre trazer para vocês Mensagens positivas para vocês conseguirem seus objetivos, tá bom? E o nosso tema agora é Essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos ver se essa pessoa pensou? Você vai mentalizar a pessoa E eu vou te falar se essa pessoa pensou em você ou não, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente Vamos dar continuidade aqui no vídeo Fiz as três opções, tá? Fiz as três opções aqui Agora eu vou tirar para vocês o recadinho do anjo, tá, gente? Vamos ver qual é o recadinho do anjo para vocês Desculpa aí o meu erro Mentaliza a pessoa e vamos descobrir qual é o recadinho do anjo para você O que essa pessoa deseja Vamos ver, vamos descobrir Bom, as três opções estão feitas, tá? Opção 3, opção 2 e a opção número 1 A pedrinha branca Vamos dar continuidade Vou afastar a opção 3 Vou afastar a opção 2 Vamos na opção número 1 A pedrinha branca Se essa pessoa pensou em você Se está pensando em você agora, desculpa Vamos ver se essa pessoa está pensando em você agora Recado do universo Há uma forte atração magnética aqui Química Quando você pensa nessa pessoa, ela pensa em você A química aqui é verdadeira Começamos bem, hein, pessoal? Canal Enigma do Oriente Vamos ver Vamos lá, atenção Se essa pessoa está pensando em você agora Mentaliza, mentaliza essa pessoinha aí Vamos descobrir Todo mundo curioso, né? Bom, se essa pessoa está pensando em você agora, sim Se essa pessoa pensa em você Pensa com muito amor Pensa com alegria Pensa em te reencontrar Para quem está distante, tá? Se essa pessoa quer ter triunfo, felicidade ao seu lado É uma pessoa um pouco racional Um pouco orgulhosa Uma pessoa que acha que é o seu dono Acha que é a sua dona Tem que ser as coisas do jeito dela Essa pessoa hoje Ela está procurando o equilíbrio dessa situação Por quê? Porque a pessoa descobriu que tem amor por você Descobriu o que te deseja Descobriu o que você faz falta Por isso que eu vejo ela tomando uma iniciativa Para poder retornar para a sua vida Para quem está separado Para quem está junto Essa pessoa está caindo na real Que pode confiar em você E que vocês tenham uma história a mais Para ser vivida, tá? Aqui eu vejo um renascimento entre vocês, tá? O amor é muito, muito real A química é muito forte Provavelmente tem alguma coisa relacionada A relacionamento kármico Mas não quer dizer que seja kármico Tem vários níveis de relacionamento kármico, tá? Tem várias linhas Eu vejo que essa pessoa está com muita clareza Do que é ela Ela quer o início com você Mas o início com verdade Ela quer começar as coisas diferentes com você Essa pessoa longe de você Ela fica muito mal Ela fica em conflitos com ela mesma Ela não fica bem É uma pessoa que ela está com muita vontade De vir a seu encontro Tá com muito tesão Tá com muita coragem A atração física favorece muito vocês aqui Essa pessoa é uma pessoa Que ela vai ser mais honesta com você ainda Do que já foi Ela parece ser uma pessoa mais fria Ela quer um sentido novo na vida dela E vocês estão conectados por pensamento A verdade veio à luz Essa pessoa sabe o que ela quer, tá gente? Apesar do jeito frio dela Mas é a maneira que ela tem de amar Cada um ama de um jeito As pessoas não são como a gente quer Mas não quer dizer que elas não sintam O que a gente deseja que sintam Eu vejo aqui sucesso pra vocês Eu vejo aqui vocês tendo vitórias e triunfos juntos Essa pessoa aqui Hoje Vejo ela achando que o momento está favorável Pra entrar na sua vida de vez, tá? Então ela pensou hoje em você sim Pensou com muito amor Com muito desejo Pensou na falta que você faz pra vida dela Muito bonita aqui Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Amarrações amorosas, tá? Lembrando a vocês Que eu fiz uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp, tá gente? Sem necessidade de marcar consulta Opção 2 A pedrinha azul Se essa pessoa Pensou em você agora Vamos ver se ela pensou em você agora Se ela está pensando, né? Olha só Solte os problemas De... Peraí, vamos lá Solte os problemas De controle Permita que esta situação Se desenrole naturalmente O que o universo está dizendo? Se a pessoa pensou em você agora Pensou Mas aqui está pedindo Para você deixar Os problemas de lado Permita que esta situação Vai se desenrolar sozinho Tá, gente? Não sofra por antecedência Não... É... Não ultrapasse a carroça, pessoal Fica tranquilinho Aguarda Que está tudo sendo solucionado Tá? Vamos ver a mensagem No contexto geral Bom, vamos lá Para você que escolheu Essa opção aqui Número 2 Aqui está pedindo Para você permitir Que essa situação Se desenrole naturalmente Por quê? Essa pessoa tem muito apego Ao passado dela Vejo que ela está carregando O mundo nas costas Aqui, gente Veio a intuição Que essa pessoa está com alguém E está largando essa pessoa Ela está numa vida muito ruim Entendeu? E ela não consegue tirar você Da mente dela E tem saudade de você Aqui eu vejo essa pessoa Apegada demais a você Tá? E só pensa em você E ela vai voltar Para a sua vida Ela vai sair Dessa situação desagradável Que ela está carregando O mundo nas costas Está relacionada A uma outra pessoa Que está na vida dela Essa pessoa vai sair Da vida dela Eu estou vendo isso Meus guias estão me falando isso E ela volta Para a sua vida E volta Com mais honestidade Volta Volta rápido Não vai demorar Vejo ela trazendo Uma notícia Uma mensagem Onde você vai ter Bastante alegria Essa pessoa vai renovar A vida dela Vai equilibrar a vida dela E está voltando Para a sua vida Com muita força Com muita rapidez Só que é uma pessoa Que ela vai conversar com você Vai botar tudo Às claras É uma pessoa muito honesta Por quê? Existe amor Ela vai querer Um início Um reinício com você Com total realidade Com total honestidade Porque há muito amor aqui Ela tem outra opção Como eu acabei de falar Com você Porém Ela deseja você E ela vai cortar Alguém da vida dela Para poder vir Para a sua vida Tá bom? Logo logo Você vai saber Que ela está passando Por algum problema Por alguma desilusão E está voltando sim Para a sua vida Ela está passando Por momentos difíceis E você vai ficar Sabendo disso Ela pensou sim Em você hoje E pensou Querendo voltar Para a sua vida Pensou querendo Conversar com você Se abrir com você Canal Enigma do Oriente Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos Fazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Em especialidade Amarrações amorosas Não pode fazer Uma consulta particular Eu fiz uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Tá? A pergunta É respondida Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Tá bom gente Sem necessidade De marcar horário E Claro que o mais indicado É a consulta completa Opção 3 A pedrinha marrom Essa pessoa Pensou em mim hoje? Bom É a hora De se desconectar Do mundo Retiro O que que é disso aqui? É a hora De você Se desconectar Do mundo material É a hora De você pensar Em você Se equilibrar Espiritualmente Porque isso Vamos descobrir O recado Pra vocês É muito bom Gente Essa pessoa Ela tá buscando O eu dela Pra poder Aí nós vamos descobrir Pra poder fazer O que né? O conselho É sempre O conselho Sempre ajuda O conselho Diz aqui o seguinte É a hora De você Se conectar Mais com a espiritualidade Tá pessoal? Sobre essa pessoa Ela tá fazendo o mesmo Essa pessoa aqui É uma pessoa Que pensou hoje Em você Da seguinte maneira Pensou em te dar Uma estabilidade Pensou Na harmonia Que pode ter com você Pensou em você Nos bons momentos Que vocês tiveram Pra maioria das pessoas aqui Vocês tiveram Alguma coisa Mas infelizmente Acabou E essa pessoa Tá triste Tá sentindo sozinha Tá carente Esse afastamento Deixou ela Muito parada Tá? Deixou ela Mais racional E ela deseja Dar uma E vira a volta Nessa situação Veja que ela vai Agir com uma certa Imaturidade Vai se jogar No teu caminho Tá? Ela vai inventar Alguma mentirinha aí Pra poder renovar As coisas entre vocês Pra poder ir até você Porque tem muito amor Tem muito desejo E ela vai querer sim Afirmar Um compromisso com você Ela vai firmar Alguma coisa com você Novos ciclos Vão se iniciar Na vida De vocês Essa pessoa Quer sim Um encontro íntimo Com você Ela lembra muito Pra quem já teve Alguma coisa Com essa pessoa Né pessoal? Aqui Tá muito claro Que vocês já tiveram Alguma coisa Essa pessoa Quer repetir A atração sexual É muito forte E essa pessoa Hoje tá mais Equilibrada Ela realmente Tá mais pé no chão E vejo sim Que vocês vão Vivenciar um momento Bom aí Logo logo Você e essa pessoa Vão estar junto De novo A minha gratidão Esse é o canal Enigma do Oriente Consultas particulares WhatsApp é o 2199-703-7548 Um jeito diferente De levar Dicas né De levar pra vocês O melhor do tarô Do baralho cigano O melhor da evidência De uma forma Rápida e objetiva Gratidão O melhor da evidência